Os Tsum Tsums e agora estão brincando com a colher. Veja só que ele é pronta. Pega! Bela pegada! O Tsumalfa podia ser perigoso novamente. Por isso, ele não tem nada a chance de brincar com a colher. A colher faz mal para a saúde. E a colher faz bem para a saúde. Não pode ser... Tinha que ser ele? Por que mais? Porque eles estão demorando tempo aqui. Para de brincar com a colher. Isso é muito perigoso. O Tsumalfa pode ter acontecido. Ali está. Oi! Quer brincar comigo? Oi! Eu vou pra cima de você. Essa não. Ele foi me atacar! Ah, socorro! Me tira daqui, por favor!